Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal! Gente, eu vou fazer aniversário aí 7 de maio, né? E os presentes que eu quero muito é chegar aos 250 mil inscritos. Então eu queria pedir a você que aí compartilhe os vídeos nos grupos, nos Facebooks, tá? Compartilhe pra que a gente venha chegar aos 250 mil inscritos aí dia 7 de maio, meu amor! Aonde eu tô ficando mais velha, Sor! É! Tô orando a Deus, fiz até a dança da Índia hoje, vocês acreditam? É, fiz a dança da Índia! É sério? É sério? Pra ver se chove no Goiás, meu Deus do céu, tantos anos que eu moro aqui, né? Eu nunca vi mês de dezembro e janeiro desse jeito, né? Praticamente sem chuva. Gente, vamos falar aí de Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, é, e surpresa que ele fez, segundo alguns sites, pra Andressa Suíta. É, gente, fez aí o movimento Fortex pra ela. Hum, o amor está no ar! Gente, quero pedir pra vocês darem aquele joinha já aí no canal, tá? Se inscrevam também no canal Boca Grande. Ah, uau! Muita fofoca com muito deboche e muito humor! Humor, entenderam? Humor! Humor! Humor pra cá, humor pra lá, humor pra lá, humor pra aqui. Vocês gostam? Quando eu chamo ele de humor? É! Ele é meu humor! Meu... É... Interessante, né? Vocês entendem o que eu quero dizer! Misericórdia! É cada coisa que a gente vê que a gente não acredita, meu Deus do céu! É muita... Melodia! Melodia! Para, Imperador, estou gravando. Gente, segundo alguns sites, Andressa Suíta acabou de chegar no nosso estado de Goiás. Agora, se acabou de chegar, foi ontem ou foi hoje, já não sei por certo, né? Mas aí vocês sabem que quem estava cuidando dos filhos, né? Por direito, era o Gustavo Lima, que ficou ali naquela paixonite, naquela coisa, né? Os dias que Andressa Suíta estava no Rio de Janeiro, sempre mostrando muito linda, muito bem avantajada. Vocês estão vendo esses gritos? Parece um lobo, é o do Imperador aqui se esfregando a minha cama. Aqui é assim, meu amor! Se não tiver um cachorrinho perto, né? Os pitbulls, não é minha casa, não é normal. Gente, mas enfim... O cara ficou com uma dor de cotovelo, né? Primeira vez que ela viaja, assim, sozinha. Porque eles sempre estavam muito juntos, muito ligados, né? Todo mundo achava que era um casamento perfeito. De repente, a gente descobre que era um casamento fake, que o cara estava se sentindo, assim, né? Muito, muito pressionado por causa da quarentena e queria se livrar. Mas os dias que ele ficou com os filhos, né? Que ele aparenta realmente ser um bom pai, né? Daquelas duas crianças maravilhosas. Ali sempre ele estava colocando música romântica, né? Colocou ali uma frase bem direta pra Andressa Suíta, não é verdade? É, meu bem. Tudo que a gente queria é que esse casal voltasse. Mas segundo alguns sites, né? É, os meninos foram pra casa e, junto com os meninos, ele mandou um buquê de rosas. Enorme, galera! Pra Andressa Suíta, vocês acreditam? É um buquê de rosas. Que toda mulher gosta, mas diz que era aqueles buquês de chique, entendeu? Grandão, entendeu? Grandão, grandão, buquezão, grandão pra ela. Mas ela apenas olhou para o buquê e mandou devolver. Acredita que ela não quis ficar com o buquê de rosa? É, o negócio realmente está complicado, né? Uma hora estão junto, outra hora não estão junto. Uma hora tem amante, outra hora não tem amante. Eu só sei o seguinte, a Andressa Suíta continua linda e seguindo a vida. Não é verdade? Eu, no caso dela, a gente nunca sabe as dores das outras. Mas, enfim, perdoaria se eu visse que realmente poderia haver uma mudança na parte dele. Visto que ele disse que se voltasse com ela, no caso, faria tratamento até mesmo sobre o álcool. Porque ele bebe muito e se internaria numa clínica, né? Pra dependência de álcool. Mas o que vocês acham dela não ter aceitado o buquê? O que vocês acham dela ter realmente ficado ali no Rio de Janeiro, livre, leve e solta, né? Porque em Angra dos Reis ele ficou alguns dias, né? Que foi aquele fuá que ele estava com beltando, que ele estava com cicrando, caltrando. Você vê como é que é as coisas. Agora, a Andressa Suíta já não apareceu, conversa nenhuma com o nome dela, né? Quando a pessoa realmente se dá o respeito, pode até aparecer algumas coisinhas. Mas não tanto igual com o Gustavo Lima, que desde quando ele chegou em Angra dos Reis, só o que se dava, gente, era que ele estava com essa Mariana Rios. Que tinha os outros amigos dele que tinham levado outras mulheres pra lá, porque ele tem uma mansão, né? Na Angra dos Reis. E aquela conversaiada toda. Você acha que é onde há fogo, há fumaça? Ou é onde há fumaça, há fogo? Hã? Porque dela, ela já viaja, né? Vai pra ali, vai pra lá, vai pra cá com as amigas. E ninguém realmente vê nada fora do normal, a não ser o Eduardo Mostex, que fica ali clicando e curtindo as fotos da Andressa, né? Porque aquele solteirão ali, você teria coragem de namorar o Eduardo Mostex? Que vive ali nas suas redes sociais pra tentar pescar alguém, não é verdade? E ele, desde que Andressa Suíta se separou, ele sempre manda em diretas ali no Instagram dela, curtindo as suas fotos. E eu creio que ele respira e diz assim, Ai, meu Deus, que mulher! Daqui eu já sinto o cheiro dela. O meu sonho realmente era ficar com ela. Porque a gente vê que desde que o Gustavo Lima se separou, ele sempre com aquela caída, né? É caída pro lado de Andressa Suíta. Mas eu achei maravilhoso, aí foi o buquê de flores, né? O bom se a gente realmente vê-se eles de verdade juntos, se beijando, se amando, cuidando um do outro e cuidando principalmente dos filhos, que o bom é criar um filho com a mãe e com o pai. Na verdade, meus amores, o que vocês acham dessa história toda? Pois é. Enfim, deixa o like, deixa o tryf, deixa o like no dia de hoje, pra gente poder aí passar as informações. Porque aqui ninguém é fofoqueiro, ninguém gosta de fofoca. Apenas nós repassamos informações que nós precisamos. Não é verdade? Se inscrevam lá no canal Boca Grande, já o há um canal Cleofortex. E vamos ver se essa semana a gente faz uma live. É, muita gente aí cobrando as lives, né? Ao vivão nosso, que dá muita gente. Que bomba, bomba, bomba. Olha, se você quiser me seguir também no Instagram, arroba Cleo Loyola, 142 mil seguidores. Bora pra lá, meus amores? Muita fofoca, com muito deboche. Quem estava debochando hoje de quem? Mara estava debochando de Xuxa, né? Porque a Xuxa disse que vai embora aqui do Brasil pra Itália. Geralmente esses famosos não ficam morando mesmo aqui no Brasil, só quando estão trabalhando. E a Limara deu uma indireta, que está lá no meu Instagram, dizendo, enquanto a fulana quer ir pra Itália, eu só queria ir pra Bahia, meu Deus do céu. E não tenho condição, e começaram a dar gargalhada, né? Foi bem ironizante, em relação a Xuxa querer ir pra Itália, porque ela é vegetariana, e os italianos comem mais macarrões. Será que ela vai engordar? Bom, eu não sei, né? Mas quem é uma terra boa é, Itália é linda e Fortex. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Blum, 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 blum!